Música Vou ver aqui no banheiro falar com vocês De porta fechada Porque o Dani está em uma reunião Muito importante lá com o Japão Primeiro de tudo Isso daqui, vocês sabem que eu sou Atrasadíssima Para entrar em modas Eu espero Tipo uns 2, 3 anos para começar a entrar Numa moda que Agora eu entendi o que é isso Agora eu entendi Eu coloquei, fiz um coque ontem Aí fui colocar isso no cabelo E pensei, isso daqui não Segura direito Fiz duas voltinhas O negócio segurou E sem apertar É tipo Como que ninguém me avisou antes Tá aí faz anos já Enfim Então gente Hoje o vlog é tudo sobre o trabalho do Dani Onde o Dani trabalha, o que ele faz Afinal de contas E por isso que eu fiz uma impressão dele Assim Vocês viram, vocês entenderam Deu para sacar É, exatamente Ilustrando a careca Cada vez que começa a falar alguma coisa no vídeo Para quem não sabe O Dani começou Trabalhando no Brasil Como Primeiro ele trabalhou no aeroporto Por um tempo Como Despachante de voo Despachante de voo Exatamente Inclusive eu trabalhei na época Eu também trabalhei no aeroporto Como atendente VIP Aí o Dani fez isso por alguns anos Depois disso Ele conseguiu Por causa desse emprego E da Recomendação de um ex-colega dele De trabalho Ele conseguiu emprego na Shell Que era um pouquinho melhor Mas Era muito complicado Porque no aeroporto Ele trabalhava das Seis da manhã À meio-dia Eu que trabalhava das cinco Se era seis À meio-dia Aí No No Na Shell Ele trabalhava da Meia-noite Às oito E a gente era recém-casado Quando ele trabalhou lá E então No começo do nosso casamento A gente não dormia juntos A gente O Dani ia dormir comigo Lá por dez horas da noite Dormia um pouquinho Acordava de noite De novo E tinha que ir correndo Lá para a Shell Para trabalhar E Durante Esse primeiro período Assim Desses trabalhos De noite Ou de madrugada Ele também estava terminando A faculdade dele De turismo E ele tinha que fazer Estágio obrigatório Então ele chegou a trabalhar Fazer estágio Tipo Trabalhar da meia-noite Às oito Daí Fazer estágio Num hotel Das Nove ao meio-dia Das nove ao meio-dia Aí De tarde Ele dormia um pouquinho Estudava E de noite Ele tinha aula Na FUC Das sete às onze Então essa era A rotina dele A rotina nossa De começo De casados Ele também chegou A ficar desempregado Quando a gente estava No comecinho do casamento Por um bom tempo E daí ele conseguiu Um emprego De coordenador De uma escola De inglês Em Curitiba E... Mas também foi um emprego Assim Essa experiência dele Específica Nessa escola Que ele ficou Foi horrível E... E depois Assim Então o começo De carreira do Dani Foi uma bagunça Foi muito complicado Foi bem puxado Mesmo Eu trabalhei Com esses horários Por três anos Nesses horários Estranhos De final de semana De noite Passeio Novo Num hotel Enquanto você estava Em casa Doente Então foram Cerca de três anos Trabalhando de madrugada Não estando em casa Esses foram Os três primeiros Anos de casados Nosso Depois desses três anos A gente veio aqui Para a Suíça E daí O Dani ficou aqui Por quase um ano Sem emprego E daí a gente Através da Recomendação De um outro Amigo também E do esforço dele E tudo mais Ele conseguiu Essas Oportunidades de emprego E começou a trabalhar Com um supply chain Que é a cadeia de suprimentos E hoje em dia Ele é gerente De suprimentos Então ele controla O suprimento Controla não Ele faz planejamento Do suprimento Desses aparelhos Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro E é um emprego Muito bom É um emprego Que ele gosta de fazer Mas o que eu sou grata É Eu gostaria de relembrar Porque quando a gente Chegou na Suíça Ele conseguiu O primeiro emprego dele De horário de escritório Tipo nove a cinco Oito a cinco Nós ficamos por meses Orando Todos os dias de noite Agradecendo Obrigada Porque a gente pode dormir E ir para a cama juntos E eu quero relembrar isso Até hoje Isso para a gente É realmente muito especial Poder Poder dormir juntos Poder ter uma noite Na qual a gente Vai para a cama juntos E fica juntos É Foi marcante É Foi Foi importante Para o nosso casamento Acho que é importante Um casal Conseguir ir para a cama juntos Conversar um pouquinho E dormir juntos Nossa Foi bem sofrido Esse começo Do nosso casamento Eu estava pensando nisso Também É engraçado Que todos os dias Que a gente fala Por que a gente está grato São sempre coisas Bem parecidas É isso que dá Estar casada Mais de dez anos Quase onze anos É Eu sou grato a Deus Porque Ele tem Aberto portas Ele tem cuidado Disso tudo Capacitado E ele tem Guiado A minha vida profissional Minha inverno Pergunta Você diz que tem dreads Não sei se tem alguém Que tem dreads Você vê essa câmera Passa frio no inverno? Fala na cabeça? Acho que não Deve esquentar Eu passo frio na cabeça Então você precisa de dreads amor Eu preciso de cabelo Para fazer dreads amor O Dani tem uma festa Da empresa Hoje De noite E ele resolveu Vem procurar roupa Para a festa Agora Na hora do almoço Roupa não Um acessório Uma gravata boa Boleta É O tema da festa É anos 20 É Gatsby Então a gente vai hoje A empresa toda Para um restaurante E vai ter a festa A fantasia Para se divertir um pouco E relaxar um pouco Que droga Que eles não convidam a gente Né? Pois é Eu fiquei pensando em casa Que bom Se não agora Eu ia ter que ir atrás De vestido também Roupa Não sei o que é Acabou Silêncio Eu acho Que o Dani Tinha que ir com essa meia Ele tinha que comprar Essa meia E com a calça erguida Ainda Para parecer a meia Ou essa de bolinhas De morango Essa é a opção 2 Não Essa ele nem dá Para botar E essa é a opção 3 Então vocês viram As 3 opções de gravata Que a gente escolheu Vão nos comentários Do vídeo Ponham lá Qual que vocês gostaram mais E depois vocês vão descobrir Qual que ganhou E aí senhor O senhor está feliz Com a sua gravata borboleta? Tinha que levar um desse Com a camisa Com o tadeiro É Tinha que levar um desse Tinha que levar um desse Vamos para a festa, aproveitar, todo mundo vestido, caminhando agora no frio. Então, chegando no restaurante para se alimentar a festa. Vamos ver como é que vai ser. 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 A festa chegou ao fim. Muita diversão, jogo. Ganhei um monte de ficha. Infelizmente, isso aqui não dá para trocar por dinheiro, senão eu estava muito feliz. Pegar o trem para casa, estou cansado para caramba. Minha voz já nem sai mais direito. Isso foi muito legal. Muito legal, sério. Ótima ideia das pessoas fazerem uma festa, tema de anos 20, Gatsby. Eu sou muito grato por trabalhar onde eu trabalho, pelas pessoas que trabalham comigo. Hoje a gente falou um pouco já de manhã, coisas que nós somos felizes, coisas que nós somos gratos. Mas eu queria fazer, falar mais uma. Eu sou grato pela Carol. Ela vai ver isso depois, ela nem sabe que eu estou falando isso agora. Mas eu sou muito grato por ela. Eu não conheço ninguém mais compreensiva e incentivadora como a Carol. A Carol me incentiva a gastar tempo com os meus colegas e com as pessoas que trabalham comigo. Para eu conhecer eles melhor. Para eu conhecer a vida deles. Para eu compartilhar um pouco da minha vida com eles. Eu estou pegando o trem às 11 horas e vou chegar em casa meia noite só. A Carol simplesmente me fala, aproveita. Curte. Curte os teus colegas. Curte o tempo que você tem aí. Curte a festa. Eu amo você, meu amor. E é fenomenal poder ver, poder sentir o quanto você me incentiva. Eu sou muito grato por você. Muito, muito mesmo. Você não existe. Fala sério, eu estou aqui no trem, indo para casa, assistindo o vídeo que a Carol acabou de lançar. Essa minha mulher trabalha muito, meu chapéu. É muito trabalho. É muito vídeo, é muita coisa. Mas acho que em vida de youtuber é fácil. É hum, 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 hum. Gente, muito obrigado por assistirem, obrigado por fazerem parte do meu dia, por me acompanharem um pouco na festa e verem o privilégio que é trabalhar onde eu trabalho. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilha e segue o canal. E lembra de clicar no sininho para vocês também poderem receber um aviso cada vez que vem um vídeo novo. E amanhã tem mais. Até. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por seguir a gente. Tchau.